O vereador Eurico Guedes da Silva do PRB esbravejou no plenário da Câmara de Guaxupé nesta tarde de segunda-feira 11 de abril quando protestou contra a conduta do presidente Durvalino Gôngora de Jesus, o Nico. O presidente não ouve os vereadores, o presidente não ouve nós, o presidente não dá a ouvir os vereadores. O vereador, o presidente não ouve nós, o presidente não ouve nós, o presidente não ouve. O vereador, o projeto não dá a ordem, só para a questão, só para falar, o nosso centro de um projeto aqui pedindo para criar o dia da consciência dele. Eu vou ajudar também, eu vou tirar, eu vou tirar um de ação, que é dia do nosso atador, igual o que é que o projeto tem que tirar, e colocar a consciência dele. Eu não pedi isso. Não. Qualquer projeto que eu atrapa, pedi, pabou outro, feriado, eu tenho que tirar um. Eu não vou tirar um de ação, vou tirar o dia do servidor público, eu tenho que tirar o dia do servidor público, eu tenho que tirar o dia do servidor público. Eu não vou dar ação, eu não vou dar ação. Eu não vou dar ação, eu não vou dar ação. Eu não vou dar ação. Na mesma tarde, Chilico brigou com um até então colega de partido, Marcos Daniel de Carvalho, ex-Marquinhos PT, por outro motivo, mas numa intensidade não menor. Aos berros, Eurico contestou a falta de diálogo e transparência por parte do dirigente do legislativo, no que diz respeito a assuntos internos da casa. Já com Marcos, que assessora João Batista Teixeira e Silva, o Borá, Eurico mostrou-se amplamente irritado, tendo o responsabilizado de picuinhas geradas na política guaxupeana. Obrigado. 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 Obrigado.